Meu irmão, amanhã sai, talvez, a pior atualização do ano da Edrift, hein, cara? Amanhã não, hoje 9 horas da noite, né, cara? Vamos falar de algumas coisas que vão vir, tá? Aqui vai ser só uma opinião por cima, tá? Eu dei uma olhada nesses vídeos do Cancer Roll aqui. Dei uma olhada também na Toca do Timo, tá? Voltou o Twitter, né? Tá aqui e a Toca do Timo tá postando lá. E... Ah, sei lá, cara. Tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês aqui. Porque eu quero ruxar, tá? Eu quero dar uma ruxada nesse início da Season agora. E chegar logo no Challenge e largar lá, por enquanto, pra me treinar o LoL PC. Só que, cara, eu acho que eles erraram muito em várias coisas aqui. E é isso que eu quero comentar hoje. Amanhã sai o vídeo de buffs e nerfs, etc, tá? Pode deixar que a Riot vai lançar oficial. Só que vamos começar com as coisas que eu acho que erraram pesado, tá? Vou começar aqui. Primeira coisa, eles vão bufar o Dragão Oceanorxtech pra ficar mais forte. Ou seja, quer dizer que o Baron ia ficar meio que de lado pra todo mundo pegar o Ancião. Hoje ainda o Ancião era mais importante, eu acredito. Mas agora vai ser mais ainda. Não é problema, isso aí não é um problema, tá? Ok, pra mim tá ok. Por mais que eu acho que vai ficar muito forte. É pra acabar o jogo mesmo. Agora, um erro pra mim é o seguinte. Acho que a maior crítica que enviazou a galera foi T-Rex. Ah, o T-Rex é chato demais, o T-Rex é sem graça, o T-Rex é alguma coisa. Do outro lado, pessoas igual eu que adoram o T-Rex, sabe? Tem estratégia pra jogar com ele. Dá pra acabar o jogo muito fácil. Dá pra você saber fazer, como usar e etc. Muita gente só acha que é pegar e ir pro meio e tentar acabar o jogo. E não é isso, entendeu? E aí a galera reclamou e eles fizeram o seguinte. Em vez de eles remover o T-Rex e voltar o Baron antigo, ou deixar o T-Rex do jeito que tava, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os dois. Então, vai ter o T-Rex, mas ele vai dar o buff do Baron antigo, entendeu? Então vai ser as duas coisas em uma. O que deixa o Baron um absurdo de forte. Aí ao mesmo tempo que tem um dragão assim, um absurdo e um Baron um absurdo. E aí o jogo vai ser baseado nessas duas coisas. Só que o Baron nasce primeiro, né? Aos 12 minutos. E é bem capaz da gente não ver o dragão assim por causa desse Baron aqui. Porque, meu irmão, esse Baron aqui agora não precisa nem ser bem feito, você tá entendendo? Você pode fazer ele e aí, sei lá, um pega o T-Rex e faz a lane sozinho, enquanto os outros levam as outras side. Ficou complicado, hein, cara? Ficou complicado, mas tudo bem. Eu acho que é erro isso aqui. Ou retira o T-Rex, ou... Porque o T-Rex é muito forte, cara. Porque, ah, buffaram o T-Rex também, tá? Agora ele vai dar essa cabeçada aí, ó. Ao invés de... Deixa eu ver, não dá pra clicar. Ah, não dá pra crescer isso aqui. Não queria crescer. Esse post aqui não dá, não? Não dá, não. Mas esse aqui que ele vai fazer, ó. Ao invés de dar aquele raizinho do primeiro, ele vai dar uma cabeçada. Então, tem dois empurrão, cara. Vai ele mais um no mid. Pode dois no bot e um no top, entendeu? E tranquilamente você leva as 3x3 de uma vez. Pesado, tá? Pesado, tá? Outra coisa que eu ia comentar é o seguinte. O arauto que eu acho que tá horroroso, aqueles dois arautos novos lá, pelo menos... Pelo menos o da Torreta, eu acho ele muito ruim. Eles não quiseram mudar. Podia trazer o arauto do Loh, que você entra dentro dele, pelo menos. Que fica divertidinho lá. Pra fazer umas estratégias legais e etc. Outras coisas que estão aqui pra cima. Esquins, esquins, esquins. Mas vamos falar agora do Cancer Roll, que eu acho que é onde eles erraram o gigante, cara. O Cancer Roll colocou esse vídeo aqui, ó. Hackstack Items Patch. Então, eu não vou nem entrar no vídeo aqui, porque o vídeo é grande. Mas você vê aqui na frente alguns itens que foram mudados logo de cara. O Black Cleaver, o... O item de suporte, o item de crítico aqui e tal. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí ele vai mostrando os itens aqui, ó. Vai passando e mostrando os itens que foi bufado. Tipo o Black Cleaver. É... O... Esse item aqui também com o seu nome, etc, etc. Todos eles vão virar Hackstack Items. Meu medo é que virem todos os Hackstack Items, igual sombras e luz lá. Cara, desculpa, mas ninguém tem paciência de reler todos os itens, não, cara. Tem gente que até hoje não lê os itens principais. Você quer que relê os itens pra fazer novas estratégias, cara. Não gosto, não gosto, cara. Se vocês ficarem mudando toda a atualização de 3 em 3 meses, todos os itens, cara, vão dificultar muito o jogo, cara. E não é essa a ideia, saca? Então, sinceramente, não gosto dessas mudanças de Hackstack, essas mudanças de Ilhas da Sombra e tal. Foi mó flop e eles escreveram, não sou eu falando. Eles escreveram, ah, não, essa mudança de itens das trevas e luz foram flop e eles vão fazer com Hackstack também. E meus medos, tá? Tem meus medos. Então, meus principais erros pra essa atualização é isso, que essa ideia errada aqui de colocar item Hackstack e querer agradar todo mundo, saca? Ah, não, o barão antigo era bom? Então vamos deixar o buff do barão antigo. Ah, é o T-Rex que é bom? Então vamos deixar o T-Rex. Eles não vão tirar nada, eles estão só enfiando coisa. E aí, falando em enfiar coisa, é onde que eu vejo que a parada tá indo pra um lado meio estranho. Esse membership, New Mount aqui, é um passe de batalha, pelo que eu entendi, dos pets, cara. Então, os pets agora vão ter um passe de batalha deles, aqui, ó. Tá, não falaram que vai vir pro Brasil, tá? Isso aqui é tudo na China, pelo que eu entendi. Mas agora é, em tese, um passe de batalha pra você poder bufar seus petzinhos. E os petzinhos tem as coisas especiais lá, ó. Deixa eu deixar play aqui pra vocês. Aí vai ter as coisas especiais do pet que você vai ganhar. Sei lá, cara. Aqui, esse pet aqui, ó. Daqui é pra ir pra onde? Pra ir pra os chips da Irelia, os chips da não sei o que, que tem no TFT. Meu problema com isso é que o jogo fica gigante. E isso não acrescenta em nada, além de pesar o jogo, sacou? O jogo já tá travando em todo o celular. Eu não consigo jogar no S20, entendeu? Eu tenho que jogar no iPhone aqui, porque o S20 meu fica perdendo FPS. Todo mundo reclamando disso. Erro pra lá e pra cá. E os caras acrescentando mais cosméticos, só cosméticos pra ganhar grana. E agora você vai ter que comprar o passe, entendeu? Olha lá, 200 chaves, sei lá o que que é. Tem uma bagunçada aqui que eu não entendo muito bem. Então, pra mim, cara, sei lá, é uma atualização ruim, tá? É uma atualização ruim. É um item novo na loja aí pra comprar de pet, entendeu? É uma atualização que, tipo assim, erraram bastante. É claro, eu tô vendo por cima, cara. Amanhã, quando lançar tudo oficial, etc. Eu vou ver o que que vai lançar mesmo. O que que vai lançar nessa atualização, porque em tese a 5.3 sai amanhã, entendeu? Hoje mesmo, hoje nove e pouco. E aí a gente vai ter certeza. Mas, pelo Cancer Roller aqui tem isso, entendeu? Essas paradas que eu não gostei. Pelo Toca do Time também tem aquelas paradas lá. Então, meio que tudo é vazamento, né? E aqui as skins, né? Aqui ele colocou algumas skins aqui. As skins prestígio do Tale, etc, etc, etc. Eu acho que as skins tem que ter. Já é algo que a galera espera mesmo, entendeu? As skins do personagem. Mas, sei lá, essa parada dos pets, eu acho que... Que é erro, tá? Minha opinião é que é erro essa parada de colocar... Essas ideias de puxar um pet que não serve pra nada no jogo. Nada, nada, nada mesmo. Não é nem cosmético, assim, lindo, maravilhoso, entendeu? E... Cada vez mais pesando o jogo, o que dificulta bastante, tá? Pra gameplay, que é o que mais me importa, eu fiquei triste com essa ideia do Baron e essa ideia do ancião. Não que eu não goste de mudança, mas eu acho que... Beleza, vamos forçar um game mais rápido mesmo. Pra acabar ali, no máximo, no ancião. Pegou um ancião, acabou. Entendeu? Não tem mais dois anciãos no jogo, nem ferrando, pelo que eu entendi. Claro que vai ter jogo ou outro, né? Mas é muito raro. E a ideia é que acabe nos 12 minutos quando o Baron nascer, né? O Baron nasceu, fez o Baron. Se conseguir, já acaba ali mesmo. Por mais que tenha escudo do Nex, mas você vai abrir 3-T3, né? É difícil o cara virar com 3-T3 aberta, né? E o que complica aí? O que vocês acharam da skin do Talon aí que tá rodando? Não achei tão bonita a prestígio dele não, tá? A Stargaze dele não é feia não, mas a prestígio não ficou tão bonita assim pra valer a grana que ela é. Esse nem é Chroma, né? É a prestígio mesmo. Esse nem é Chroma. Então, sinceramente, acho que é errado esses dois buffs do Baron. Não foi muito inteligente a faixa deles. E os itens também é uma parada que ninguém dá muita importância, que foi o Flop Master lá no negócio. Mas quando chegar amanhã, a gente dá certeza que é só um... Uma parada que eu fiquei indignado e queria falar com vocês e queria a opinião de vocês também, beleza? Seja o vídeo de ontem aí pra vocês verem como que você não erra na top lane, pelo amor de Deus. Se você tiver pegado vantagem, não perca a vantagem. E bora subir de ela aí. Depois de amanhã, reseta a season. É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.